Bem-vindos então a mais um vídeo, assunto de hoje, checklist para campanhas de anúncio no Facebook. A ideia desse vídeo vai ser te mostrar o seguinte, você vem para o Facebook e fazer anúncio. Eu tô enrolado com esse negócio de campanha, como é que eu organizo uma campanha, conjunto de anúncio, um anúncio? Tô perdido. É isso que esse vídeo vai te ajudar. Vamos lá, vamos supor uma campanha XYZ qualquer. O que, ó, isso que eu vou te passar é o essencial, tá? É o basicão da coisa. Pode variar depois? Pode, sem problema nenhum. Então vamos lá. Conjunto de anúncio. Eu preciso de um conjunto de anúncio A, um B e um C. Pra quê? Lembra das posições de anúncio no Facebook? Você tem três. Aqui eu vou botar um nome. Aqui vai ser o conjunto de anúncios para o feed de notícias, tá? A timeline, o nome correto daquilo, é feed de notícias, ou newsfeed, tá? O nome correto é newsfeed. Eu costumo fazer um outro anúncio apenas para celulares, tá? Apenas para mobile. E o terceiro aluno, aluno, terceiro anúncio, terceiro conjunto de anúncios, perdão, vai ser aquele que vai testar as laterais, tá? Os anúncios laterais do Facebook. Então vamos lá. No meu conjunto de anúncios para o feed, o que eu posso fazer? Eu posso fazer uma segmentação para homens e uma segmentação para mulheres. Lembrando que, só um parêntese, isso aqui, se você está vendo esse vídeo pensando em aplicar isso pra Google AdWords, isso aqui não funciona, tá? Lá não. Você tem que fazer outro tipo de segmentação. Continuando. No meu mobile, tá? Nos meus celulares, enfim, dispositivos móveis, eu vou fazer também uma segmentação para homens e uma segmentação para mulheres. E a mesma coisa, eu repito, pra lateral. Elton, pra que essa frescurice toda? Não é frescurice. É teste AB. Eu tenho que testar. Eu não vou adivinhar de antemão se mulheres na lateral vai converter mais ou menos do que homens no mobile. Ou homens na própria lateral, tá? Eu posso fazer uma comparação interna com uma mesma posição, que é lateral. Ou posso comparar mulheres lateral com mulheres feed, tá? As mulheres estão convertendo mais aonde? Lá na timeline, tá? Lá no feed, no news feed, ou na lateral, ou no mobile, tá? Não tem problema nenhum você fazer esse tipo de comparação. Então, isso aqui, ó, é muito importante. O que eu estou falando aqui, o que eu estou fazendo aqui, na verdade, é o que chama de teste AB. É a disciplina de teste AB do marketing digital. Ok? Beleza. Vamos lá para os anúncios agora. Já matei campanha, já matei conjunto de anúncios, agora vamos matar anúncios aqui, ó. Não tem lá feed de notícias homens. Eu faço um anúncio só? Não. É óbvio que não. No mínimo, dois. Eu ouço o autor falar aqui, indicar quatro, cinco, seis. Mas se você fizer um só, como é que você vai saber se... Ah, mas caso houvesse outro, será que outro converteria mais ou menos do que esse? Você não vai saber. Então, você tem que testar aqui. Cara, faz o seguinte, bota a um, a dois, a quatro, tá? Faz quatro anúncios por conjunto de anúncios aqui, tá? Por segmentação de conjunto de anúncios. E aí sim, com o tempo, com o tráfego chegando ali, você vai conseguir medir qual anúncio está convertendo mais, qual posição está convertendo mais, qual sexo está convertendo mais, tá? E por aí vai. Observa que eu não entrei aqui em outras segmentações como a geográfica, como segmentação de interesses e por aí vai. Isso aqui pode complicar muito mais. Eu peguei leve aqui. Isso aqui, como eu falei no começo do vídeo, é o essencial, é o basicão, é aquilo que você não pode esquecer. Então, para resumir, vamos lá. Campanha, uma campanha XYZ qualquer, você vai fazer, você quebra em três partes. Por quê? É feed, é mobile e é lateral, beleza? E cada parte dessa você quebra em mais duas, que é homem e que é mulher, beleza? E em homem e mulher, quando eu for fazer os anúncios, eu faço no mínimo, tá? Se eu for bem econômico, eu faço só dois. Margem de segurança, faz os quatro logo, tá bom? Então é isso. Espero que tenha entendido esse checklist aqui, ó. Vou pegar para te mostrar. É um checklist que eu tenho para a campanha conjunto de anúncios e anúncios, tá? Se tiver dúvida, deixa no comentário aí embaixo. Paz e luz, até o próximo vídeo. Nossa, ficou muito ruim isso. Tem que gravar de novo, dá certo não. Puta, mas tá... Não, ficou pouco, não. Ficou muito ruim. Vou gravar de novo. Bem-vindos a mais um vídeo. Aqui é o Alton Bezerra e hoje eu vou mostrar como é que você vai segmentar. Alton Bezerra e hoje eu vou mostrar como é que você vai ter enganado. Legenda Adriana Zanotto